Oi galera, nós somos o Angra e você está assistindo o Heavy Talk. Ele está com todas as datas lotadas, sem espaço para atender mais alunos, porque o cara é sensacional. Você que quer divulgar seu trabalho, seu serviço, sua banda, seu produto, sua marca aqui, tem como no nosso Apoia-se também no link da descrição aí embaixo. Tem uma faixa de valor de contribuição mensal, você pode colocar sua mensagem aqui no início dos nossos vídeos também. E também para beneficiar você que nos assiste, nós temos uma parceria com a Corseu Store. Essa camiseta que eu estou vestindo, que faz belíssimas estampas, eles estão aí com cupom de desconto REVITALK. Você vai nesse link que está aparecendo aí, coloca lá, quando for fechar a sua compra, o cupom REVITALK, você vai ter 20% de desconto em todas as suas compras, beleza? Encerrado os merchan e o falatório, vamos para mais uma entrevista sensacional com o Angra. Estou aqui mais uma vez com os caras do Angra, dessa vez com o Fábio Leone, que é a primeira vez que aparece no nosso canal. Seja bem-vindo! Prazer! Muito obrigado! E voltando, o Filipe Andrioli, que vocês já conhecem aqui pelo canal. Quer dizer, todo mundo conhece, é óbvio, né? Quer dizer, bem-vindo! Mas o Leone que está começando, se eu tenho uma dúvida pessoal minha, a gente... Olha o Rafa, parece eu também. Temos o Rafael também. Eu pego o REVITALK por nada. Viu só? Você viu o nosso vídeo falando do cantando o Angra errado, que tem as letras alternativas? Sim, sim, pô! Você que me mandou, não foi? Sim, sim, sim. Isso passa na frente da câmera mesmo, é uma bosta. A bosta pode, a banda pode, o que quiser. A gente fala muito sobre como a gente acredita que o português seja uma das línguas mais difíceis do mundo pra se aprender. Então, eu queria saber como foi assim pra você se adaptar ao português, se foi natural pela convivência? Foi natural, porque escutando os caras falando e acho que o fato de que eu sou italiano, é claro, é mais fácil para mim de entender. E, claro, o idioma não é fácil, é bem complicado, bem complicado. Mas também o italiano, a gramática do italiano é complicada também. Então, acho que no final deu. Para mim foi natural, um processo natural. Mas um cara provavelmente do norte da Europa seria muito complicado, muito. Porque eu nunca estudei nada. Somente ficando aqui no Brasil, escutando a banda falar e amigos. E professoras, né? Professoras, você teve algumas professoras? Talvez. E eu queria fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz na esta entrevista, que é um agradecimento pessoal pro Rafa. Por causa da música The Borrow of My Soul, que ela parece ser bem íntima, assim. Foi uma música que me ajudou num período bem difícil da minha vida no início desse ano. Eu queria que você falasse um pouco dessa, porque parece que tem uma conexão muito forte sua nessa música, especificamente, né? Sim, é uma música sobre o processo de reconstrução, né? Quando uma gente comum na vida das pessoas, quando a gente passa por uma situação difícil, bem difícil, e você precisa encontrar os recursos pra se reerguer, pra se reconstruir. Reconstruir sua autoestima, sua visão otimista das coisas, etc. Então, sim, é uma música bem pessoal. Por isso, pedi licença pro Fábio pra cantar essa música, pra interpretar a minha maneira, por conta de ser uma coisa bem pessoal minha. No meu ponto de vista, que a gente recebe, a gente faz muito conteúdo sobre Angra, lá a gente vê muito feedback do pessoal quando a gente fala do Omni. Pra nós, assim, parece que o Omni é o CD mais bem aceito do Angra desde o Tempo Of Shadows. E eu queria que vocês falassem ao vivo também como tá sendo esse feedback da galera. Eu concordo com você, eu não me lembro de uma reação. Na verdade, eu vou mais longe. Na época do Tempo Of Shadows, se eu me lembro bem, a gente teve mais objeção no lançamento do que a gente teve dessa vez. Porque o Tempo Of Shadows foi bem diferente do Rebirth. Muito mais progressivo, muito mais escuro e mais variado também. O Rebirth foi um disco um pouco menos arriscado propositalmente. E no Tempo Of Shadows a gente se soltou bastante. Então, naquela época, teve bastante objeção. Com o Omni agora, eu senti menos objeção do que na época do Tempo Of Shadows. Eu acho que a galera já mergulhou de cabeça no disco. Em grande parte, por causa do processo que a gente mostrou de produção, de composição, estando juntos lá em Campos de Jordão. Ou, sei lá, ensaiando lá no Greenhouse. Quando a pessoa teve a oportunidade de acompanhar esse processo, eles se sentiram parte do disco. Pessoas do mundo inteiro falando isso pra gente, que foi muito legal acompanhar esse processo. E isso ajudou elas a absorver o disco mais fácil e se sentir mais parte disso. E ao vivo as músicas funcionam muito, muito bem. A gente tá bem feliz. Porque, às vezes, você faz um disco, mas a música não é muito legal ao vivo. Nesse caso, não. Todas que a gente tem tocado, tem ido muito bem. E esse é um álbum que, pra mim, tá mais natural a presença do Fábio, né? Que ele se adequou bastante a esse CD. A gente vê que ele é muito parte da família nesse disco. E também ficou mais natural esse toque mais progressivo que tá entrando na banda. E você, a entrada do Barbosa, talvez, tenha influenciado nisso, né? Vocês têm um cover de Dream Theater, vocês tocaram junto no Motion, né? Que tem bastante, né? Que aí vocês falassem um pouco, assim, dessa pegada progressiva com o Angra que tem sido rolada atualmente. Eu acho que não é tão novidade, assim, no Angra o lance progressivo. Eu enxergo esse lance progressivo lá desde onde eu os cry. Eu vejo essas influências. É que talvez a gente tenha passado a dar menos ênfase pro Power Metal Speed, entendeu? Pras músicas rápidas de Dois Bumbos. E passou a explorar mais o que o pessoal chama de progressivo. Eu encaro como a mistura com a música brasileira de uma forma mais madura e mais bem feita. A explorar melhor os temas, entendeu? E não ter medo de a música, assim, cumpridar e de estender a ideia até que você realmente tire proveito dela inteira. Mas eu, claro, o disco tem mais elementos progressivos do que alguns anteriores. Mas isso é uma coisa que sempre teve no Angra e é, particularmente, um lado muito forte meu. É o lance do progressivo que eu gosto bastante e as ideias que eu trago normalmente se enviesam pra esse estilo. Acho que é uma questão de evolução. Esse CD novo do Homem é mais progressivo, mas, na verdade, o Angra sempre foi progressivo. Eu nunca escutei Power Metal. Então, eu escutava o Angra da ONG Sky. Então, concordo com o Felipe. Mas esse novo CD tem elementos mais modernos. É, com certeza, o CD mais pesado da banda. E acho que é o CD certo para 2018. Porque, claro, uma banda hoje não pode gravar um CD com um sonido velho de 30 anos. Então, esse CD, na minha opinião, é o CD perfeito para esse momento da banda. É uma fotografia perfeita da banda agora. E esse CD ficou bastante marcado pela participação da Sandy, da Alissa e do Kiko, né? E foi confirmado, já que a Sandy vai participar do DVD. Eu queria que... A gente já sabe, mais ou menos, como é que foi o contato com a Sandy para isso acontecer. Mas eu queria saber como foi o convite, né? E ela topar para fazer o DVD. E se há alguma esperança da Alissa e do Kiko também aparecerem nessa gravação do DVD do Homem, né? É. Esperança é a última que morre, óbvio. Primeiro de tudo. Mas eu não estou alimentando essa expectativa. Porque é mais difícil. O Kiko está com uma agenda super complicada, a Alissa mais ainda. Então, a gente não está nem tentando alimentar a esperança, nem do público, nem nossa, de que isso possa acontecer. Mas, óbvio, se acontecer alguma surpresa, beleza, né? Enfim, a Sandy, ela ficou muito embolgada. E foi importante para ela essa participação para o Angra. E isso que tem deixado a gente também muito feliz e enobrecido. Porque para ela, que gosta de se arriscar também, ela gosta de mostrar que ela não é mais aquela menininha que só canta músicas românticas. Ela quer também mostrar que ela é uma cantora pronta para diferentes interpretações e tal. Então, casou. Então, ela ficou muito feliz e empolgada de participar. Está feliz de aprender músicas e tal. Então, para a gente, é muito motivante. Porque, óbvio, é muito difícil ser uma banda de heavy metal no Brasil. O público é super crítico, super chato muitas vezes. E aí, você ter essa aprovação, essa admiração, vindo de uma grande diva da música, que é a Sandy, é enobrecedor, entendeu? E já tem data para o lançamento do clipe, que ela vai participar? Se já tem alguma data oficial desse clipe ser lançada? Olha, eu acho que existe data. Eu só não sei qual é. Que eu saiba, não tem data ainda não. Mas a gente tem alguns planos ambiciosos para o lançamento desse clipe. E a gente precisa ver se algum desses planos vai se concretizar. Então, a gente não vai lançar o clipe até que isso esteja realmente decidido. O Fábio tem diversos projetos já na carreira dele. Eu queria que você falasse rapidamente, assim, que você já falou das influências que você captou algumas coisas dos ex-vocalistas do Angra, né? Do Edu, do André e tal. Mas eu queria saber também, você tocou um tempo com o Camelot, substituto do Roy Ken. Se ele foi uma referência para a sua maneira de cantar de alguma forma também. Acho que é o único vocalista dos últimos 15, 18 anos que eu gosto. Nem desse tipo, estilo de música. Sinceramente. Então, eu, quando recebi o convite do Camelot, fiquei muito feliz. Eu com o Roy, seu amigo. E gosto dele porque acho que ele tem um carisma e uma voz única. E, bom, foi um ano e meio com o Camelot. O World Wide Tour. E a turnê foi legal. Até hoje, eu sou amigo de toda a banda, né? Foi uma experiência incrível para mim. E o seu, o Vision Divine é um projeto que ainda está em atividade, em aberto, sem ser roupa, né? Nesse momento, quero concentrar-me em outro projeto. Vision Divine é o último CD, acho foda, muito bom. Mas é um CD de outubro de 2012. Então, é muitos anos que a banda não faz um novo CD. E acho que nesse momento não dá. Simplesmente não dá. Eu queria que a gente veja um grande crescimento, uma atividade muito forte de vocês nesse primeiro semestre de 2018. Vocês têm algumas coisas interessantes aí planejadas já para o segundo semestre desse ano? É, a turnê, a nossa meta é, estamos quase lá, completar 90 shows, 100 shows, desculpa. No segundo semestre, a gente vai fazer 30 shows nos Estados Unidos. É a maior turnê que o Angra vai fazer pelos Estados Unidos, incluindo o Canadá e tal, América Latina e etc. Uma ótima turnê também pela Ásia, Japão, Taiwan, Coreia. Então, eu acho que assim, é um grande ano para o Angra, sabe? E eu acho que é um grande ano para o Heavy Metal Nacional, sabe? Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho e eu torço pelo Heavy Metal Nacional. Eu sou daqueles que comprou o vinil do SP Metal na Woodstock Discos lá no centro, quando a maioria dos fãs do Angra não tinham nem nascido. E eu vi o Heavy Metal brasileiro como fã. Então, assim, eu torço. Muito feliz pelo CD do Project 46, o CD 3. É um dos melhores CDs do Metal Nacional em muitos anos. Muito feliz pela volta do Xamã. Eu acho que a gente precisa revigorar a cena. Existe espaço para todos. Eu acho que uma banda em atividade sempre fomenta a outra, porque a cena efervescente precisa de várias bandas, de vários movimentos. E eu queria deixar também aqui uma declaração. Eu luto para que as pessoas no futuro, não sei, espero que vejam até no presente momento, que o Heavy Metal no Brasil seja visto como uma forte expressão cultural, uma forte expressão da cultura brasileira, inclusive para os olhos do mundo. O Heavy Metal é muito mais, muito mais do que uma bengala emocional para pessoas de problemas, problemáticas. É muito mais do que margem para fofoquinha e babaquices. O Heavy Metal, ele tem sim que deixar o seu legado, todos esses anos de produção de metal no Brasil, deixar o seu legado como uma forte expressão cultural brasileira. É isso que é importante as pessoas verem. Muito mais do que uma bengala emocional para os problemas delas. Seria um crime eu perguntar outra coisa e não encerrar com uma declaração dessas. Galera, obrigado, bom show, boa turnê. E esse foi o André mais uma vez aqui no Heavy Metal. Valeu. Eu espero que você tenha gostado demais dessa entrevista com o Angra. Esses nomes que estão aparecendo aqui ao lado são de todas as pessoas que contribuem com o nosso trabalho. O nosso apoia-se tem um link aí na descrição. Se você quer ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho e sempre está entregando o melhor conteúdo possível gratuitamente, você não precisa pagar, obviamente. Mas se você quer ajudar a gente financeiramente a continuar com esse trabalho, tem um link do nosso apoia-se aí embaixo. Fora isso, eu peço que você, antes de sair, dê seu like no vídeo para ajudar a gente a atingir um público maior. Também se inscreva no nosso canal e assista outros vídeos nossos. Muito obrigado mais uma vez e eu vejo vocês numa próxima. E até a próxima.